Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e hoje eu tô aqui pra falar com vocês mais uma vez sobre o novo carro aqui do jogo, exatamente o novo carro, a Dodge Ram Como vocês sabem vai chegar um novo carro aqui no jogo que é a Dodge Ram né mano, eu tô postando vários vídeos aqui no canal falando com vocês né Então mano tá aparecendo aí todas as thumbs né, dos vídeos que eu gravei né, falando da Dodge Ram Tá ligado rapaziada, é o seguinte mano, como vai funcionar aí a chegada da Dodge Ram O Seb fez uma votação lá no Instagram dele onde 4 carros estavam competindo, que era a Dodge Ram, a BMW 320, o Astra e o Omega galera E a Dodge Ram foi a vencedora aí, e aí depois o Seb fez outra votação aí pra saber qual modelo de Dodge Ram iria vir aqui pro jogo Se iria vir a 1500, a 2500 ou a 3500, e a que ganhou foi a 3500, ou seja, vai vir uma Dodge Ram aqui pro jogo E eu acabei de receber outra imagem, exatamente, eu acabei de receber outra imagem mostrando a Dodge Ram aqui no Rebaixados Elite Brasil Uma imagem que vazou aí né, como vocês sabem, eu já mostrei duas ou foi três imagens pra vocês E hoje eu vou tá mostrando mais uma imagem que acabou vazando aqui no jogo Então se você tá ansioso pra ver essa imagem, já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Composto dois vídeos por dia, demorou rapaziada? Ótima segunda-feira pra geral que vocês tenham uma segunda-feira abençoada por Deus E é isso aí rapaziada, então mano, em 3, 2, 1, o editor tá colocando a imagem aí né galera, que é da Dodge Ram em cima do guincho aqui do jogo Exatamente, é a imagem da Dodge Ram, parece que é uma Dodge Ram azul né, como vocês sabem, eu fiz esse vídeo aí também que tá aparecendo pra vocês Que foi mostrando a traseira da Dodge Ram, que inclusive era azul também né mano, a traseira era azul E agora essa Dodge Ram em cima do guincho é azul, então mano, tá bem suspeito essa nova Dodge Ram, que ela deve ser azul né, qualquer cor tem como né, que vai ter como trocar a cor Agora imagina aí a Dodge Ram, pá, a gente mudar a cor dela, colocar um azulzão, pá, um branco, meter ela de som rapaziada, jogar um somzão nela, cê tá doido E aí ia ficar top hein, jogar um som pá daquele jeitão rapaziada, e sim, ia ficar daquele modelo mano, daquele modelo gringo mano, gringo, gringo demais Ou então tem a opção de colocar aqueles pneuzão, tá ligado rapaziada, aqueles pneu PF mano, aí sim, ia deitar Aí o Seb ia mano, aí o Seb ia mano, dominar demais rapaziada, colocar aqueles pneuzão, pá, deixar o carro totalmente de trilha E mano, será que a gente vai conseguir colocar o civiqueiro aqui em cima mano, e eu acho que não hein É mano, aí conseguimos, conseguimos, aí coisa boa rapaziada, eu conseguimos, agora é só baixar um pouco a traseira ali pá Aí ó, deles ó, aí sim, agora sim rapaziada, agora ele ficou, agora é só entrar aqui mano, agora imagina aí rapaziada Daqui uns dias nós carregando a Dodge Ram aqui atrás ó, daquele jeitão mano, essa, mano, aí que tá a dúvida Será que a Dodge Ram vai correr, ou será que ela vai ser uma banheirona, tá ligado rapaziada Porque a Dodge Ram é grande demais mano, mas se eu não me engano, pra dirigir aquela caminhonete na vida real Tem que ter carteira de caminhão, tá ligado, mas como aqui ó, a gente já é daquele jeito, a gente já tem a carteira de caminhão Que é a do caminhão guincho rapaziada, e é o seguinte mano, será que ela vai ser pesada ou vai ser leve mano Eu acho que vai ser mano, uma caminhonete meio termo, tá ligado, não vai ser nem tão pesada, mas também não vai ser tão leve Creio eu que vai ser igual a F-250 aqui do Rebaixados Elite Brasil, que pra quem não sabe tem uma F-250 aqui no jogo Que é uma das caminhonetes maiores aí do jogo mano, que é uma caminhonete muito, muito, muito absurda de grande, tá ligado rapaziada É a maior caminhonete que tem aqui no Rebaixados Elite Brasil, tecnicamente rapaziada Então rapaziada, basicamente é isso mano, se você não tá acompanhando o canal galera e não tá vendo os vídeos que eu tô postando mano Já deixe muito, se inscreve aí no caso né rapaziada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação Que aí você vai, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado E também deixa o like rapaziada, pra tá fortalecendo o canal aí daquele jeitão, tá ligado rapaziada E aí sim mano, tô postando vários e vários e vários vídeos aqui da Dodge Ram né rapaziada Essa foi mais uma imagem vazada aí da Dodge Ram, como vocês sabem E é o seguinte rapaziada, muita gente tá me perguntando Felipe, quando que vai sair a atualização, quando que vai ter data certa da nova atualização Galera, eu não sei mano, quem sabe informar isso aí é só o SEB rapaziada Só o SEB consegue falar isso daí, pra saber qual dia vai sair a nova atualização Já eu não consigo falar, tá ligado, mas creio eu mano, que vai ser no final do mês que vem rapaziada Porque mano, o SEB tá querendo fazer a Dodge Ram, um dos carros mais top aqui do jogo Porque é o seguinte mano, quando veio a Porsche 911 e o Civic aqui pro jogo Foi uns carros muito criticados galera, a galera falou que tava ruim A galera falou que ele tava com gráfico ruim, tá ligado E aí o SEB agora vai querer trazer algo mais, com mais qualidade Não que os dois carros que veio não estejam, tá ligado, tá ligado Tá numa qualidade muito, muito, muito top mesmo Porém né mano, o SEB vai fazer um bagulho muito bem feito, tá ligado E logo logo o SEB posta aí um spoiler de como tá ficando aí a Dodge Ram E outra coisa, uma parada que eu posso falar com vocês A Dodge Ram já está em desenvolvimento O SA né, que é o modelador do jogo, falou lá no Discord VIP Que tá em desenvolvimento já né rapaziada A Dodge Ram, então mano, logo logo a Dodge Ram tá chegando aí no jogo Já está sendo feita aí A Dodge Ram, creio eu que ela já ganhou a votação tem duas semanas já Então tem duas semanas aí que ela tá sendo projetada E mano, eu acho que ela deve tá sendo projetada bem antes Porque mano, eu acho que a equipe do SEB já tava basicamente Suspeitando que ela iria ganhar a votação né rapaziada Eu acho que a galera já tava suspeitando E aí eles já deixaram o carro pronto no jeito, tá ligado rapaziada Mas basicamente é isso, vou finalizando o vídeo por aqui Mas o vídeo é um curto mesmo né rapaziada Mas pra falar sobre isso com vocês né Mais uma novidade aqui do Riba e já delete o Brasil daquele jeitão E é isso rapaziada, tamo junto, valeu nóis E fui, essa Porsche aqui tá show hein Cê é louco, ó, ó, ó E dentro disso não